Você já ouviu palavras como gimme, wanna, lemme e ficou na dúvida de que significa? Então vem comigo porque eu vou explicar o que significa. Oi galera, tudo bem? Eu sou Sara, professora de inglês. No vídeo de hoje vamos olhar as contrações informais, palavras como estes aqui. Uma contração é a junção de duas ou mais palavras. E estes contrações aqui são contrações informais. São palavras que você vai ouvir e às vezes se vai ver escrito em mensagens entre amigos. Mas você não vai utilizar nas situações formais, só informais entre amigos e família. A primeira palavra é ain't. Ain't pode significar várias coisas. Pode significar I'm not, are not, is not. Por exemplo, he ain't happy. Ele não está feliz. E também pode significar has not ou have not. Por exemplo, she ain't got any money. Ela não tem dinheiro. Gimme é uma contração de give me. Por exemplo, can you give me a hand? Você pode me ajudar. Gonna é uma contração de going to. Por exemplo, what are you gonna do? O que você vai fazer? Gotta, or gotta, significa got to. Por exemplo, I gotta go. Eu tenho que ir. Kinda é uma contração de kind of. Por exemplo, it's kind of hard to talk about. É um pouco difícil de falar sobre isso. Let me, significa let me. Por exemplo, let me speak. Deixa eu falar. Wanna pode significar duas coisas. Pode significar want a. Por exemplo, do you want a coffee? Você quer um café? E é bom notar também que a pronúncia dessa palavra café em inglês é coffee. Coffee. O outro significado é want to. I wanna know. Eu quero saber. Watcha é uma contração de what are you. Por exemplo, what you're doing? O que você está fazendo? E também pode ser uma contração de what have you. Por exemplo, what you got? O que você tem? E o último é yeah. E yeah não é uma contração exatamente, mas é algo que você vai ouvir muito. E isso é uma forma curta de you. Por exemplo, love you. Te amo. Muito obrigada por assistir o vídeo. If you like the video, give me a thumbs up. If you want to see more videos, hit subscribe. Let me know what you thought in the comments. And I'll see you in the next video. Beijo. Tchau. 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 Tchau.